Eu tô aqui no atendimento da Rany Tools, uma agência super bem localizada na Rebouças, uma fachada bonita, 16 vagas em estacionamento, mas o que importa não é isso. Eu tô aqui pra divulgar a promoção que a Rany Tools tá fazendo, que é um pacote pra Cuba que eu falo já já pra você. E tem um serviço impecável de primeira, antes que eu me esqueça, essa aqui é a Nelly. Tudo bom, Nelly? Tudo bem, André. Eles têm um serviço pra alguns destinos de videoteca, quer dizer, você não sabe, você tá em dúvida, você não sabe pra onde, você quer viajar, mas não sabe pra onde. Você vem aqui, eles oferecem pra você fitas de vídeo com o local do destino. Aí você, com a sua namorada, com a sua esposa, escolhe um conjunto pra escolher direitinho pra saber pra onde tá indo. Exatamente. Além disso, eles oferecem um roteiro personalizado, quer dizer, além do roteiro convencional, aqui na Rany Tools, eles dão um roteiro de acordo com o seu perfil, tá certo? Um roteiro gastronômico e um roteiro de lazer, tá certo? Você vai sair daquele convencional, você dá uma lista com quantos nomes? Depende do período que o passageiro vai ficar. Com preço aproximado. Isso, preço de quanto custa uma refeição, os lugares que eles devem visitar, ou seja, além disso, nós mandamos um orientador a domicílio, sem compromisso nenhum, para efetuar a apresentação dos produtos em nota. Eles cuidam de toda a documentação, visto, olha que legal, uma pessoa ainda até tua casa pra te orientar na viagem que você vai fazer, demais, não é? Vamos falar do pacote agora pra Cuba. Oito dias em Cuba, incluindo meia tensão, voo direto, sem escala, incluindo meia tensão, que é café da manhã e jantar. Jantar, isso, três vezes de 99 mil. Três de 99. O pacote tem seu preço normal em três vezes de 129 mil. E pra que dia que é esse pacote? Dia 28 de junho, três vezes de 99 mil. Tá certo. Pro dia 5 e 26 de julho, três vezes de 119 mil. Olha aí, aproveite, programe a sua viagem, as férias estão chegando, a Rani Tuz tá pra atender você no telefone 881-9931-883-7937 e fica na Vida Rebouças 2538, a promoção vai até o dia 28 de junho, aproveita. Domingo agora, plantão das nove até as seis da tarde. Rani Tuz.